Ao contrário da visão da AVP, a MEP, no 2009, definiu um plano de desenvolvimento territorial, um plano de desenvolvimento para o país aqui, onde como está, balançar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de espaços como está usado para desenvolver diferentes projetos como está, protegendo a natureza, protegendo a habitação de forma de vida na Aruba, e agora como está definindo a visão, de maneira como eu passei para 10 anos, o que é importante para o manejo é a credibilidade, mas para que tenha credibilidade, vamos definir o manejo a base de transparência, do que eu passei com a MEP, vamos definir o manejo a base de consistência e também para a Sina, por ter confiança no manejo como está, o que nos quer demonstrar é que o tamanho do valor de Sabaní e Boa e o desenvolvimento na Urirama, quando não é que vem que é muito bom na Urirama, está viola, é ter um plano de desenvolvimento, que está guardando, protegendo o decreto com o ministro Marisol López-Trump, junto com seu excelente cobrador, de nome do governo de MEP e visão com o MEP para P, o plano de desenvolvimento territorial, baseado no princípio de desenvolvimento sostenível e duradouro, a definir, e 10 anos, o decreto aqui, 10 anos expira, 7 de maio de 2019. Nos quer informar nos povos, que a nossa seguir brinca para o plano de desenvolvimento guarda e respeita, e tem um motivo mais importante com os meses, com a nossa definição, que nós temos um dever e o entero objetivo do plano de desenvolvimento, nós temos um dever para fazer um arroba atrás, para nos unir com o espaço de natureza, o espaço de trácas, o espaço de desenvolvimento turístico, nós temos um espaço para o desenvolvimento de cidadão, mas nós temos um manejo que está passando, e o princípio é de confiança, credibilidade, consistência e transparencia.